De volta com o Vitória Fashion, no bloco anterior, você viu que eu estou na casa da apresentadora Juliana Lira. Ela apresentou um pouquinho o guarda-roupa dela, falou sobre o estilo, a relação dela com a moda e me apresentou duas peças. Uma peça que ela gosta muito, que tem uma relação afetiva, que ela usa praticamente toda semana e uma peça que ela comprou há um ano e não consegue usar. E a Laís Hoffman entrou no finalzinho do bloco para fazer um diagnóstico do guarda-roupa dela. É um guarda-roupa com muita variedade de peças, não é isso, Laís? É, a Ju, ela gosta mesmo de moda. Ela lê, ela se informa, ela consome moda, ela sabe comprar o que é legal para ela. Tem um ou outro deslizezinho, mas que é normal, todas nós passamos por isso. Então a gente selecionou algumas peças para dar novas ideias para ela usar com aquela peça que já anda sozinha, mas para ela usar de um jeito diferente. Pegamos algumas ideias também para tirar de vez aquela saia do armário e a gente trouxe uma ideia também de uma calça que é um modelo que ela não tem. Então para ela experimentar um modelo novo. Que era o que faltava para ela agregar mais produções com o que ela já tem no guarda-roupa. Isso, é uma calça diferente, mas que ao mesmo tempo funciona com tudo que ela tem. Juliana, agora você vai deixar de ser apresentadora para ser modelo, tudo bem? Estou um pouquinho tensa com esse negócio de ser modelo. Essa é a minha carreira de Gisele começando hoje, tá gente? O cachê não pode ser muito caro não, tá? Pois é, isto que eu queria falar que ninguém falou nada é sobre o meu cachê aqui hoje, modelo. Pois é, modelo para o Vitória Fashion, vai ser muito bacana, viu? A gente quer ver você usando essas novas ideias que a Laís trouxe, vamos lá? Vamos embora. Bom, para fazer a Ju usar essa saia que ainda está com etiqueta, tirar ela do armário, a gente fez duas versões. Uma para o dia, com uma rasteirinha, sem valorizar demais a perna, deixando tudo mais confortável, a blusa solta, sem marcar demais o corpo. E a versão noturna, com um salto alto, aí sim, chamando mais atenção para a perna, com um blazer que acaba fazendo um equilíbrio. A gente tem muita perna amostra, então a gente acaba escondendo, tampando um pouquinho a parte de cima do corpo, para não ficar muita pele aparecendo. Tudo equilibrado e harmônico. A camisa jeans que ela já usa muito, a gente quer que ela continue usando, mas com um jeitinho diferente. Então a gente experimentou uma calça, tem essa pegada mais moderna, detonada. E aí, como o jeans tem uma característica meio masculina, eu tentei colocar um salto, um salto mais fino, para que ela fique com mais postura, se sentindo mais feminina. Para complementar, eu tentei fazer um mix meio poderoso, assim, de maxi colar com muitas pulseiras juntas. Pode parecer a princípio demais, mas como o visual está todo neutro, todo em jeans, a gente pode dar essa abusadinha. Uma outra ideia com a camisa jeans é justamente usando a proposta que a gente trouxe de calça estilo pijama, né? Essa calça colorida que a gente trouxe para a Ju experimentar. Como o visual já está todo colorido, a blusa tem uma estampa colorida, a calça tem uma cor vibrante, a camisa jeans vem justamente para fazer uma sobreposição mais neutra, para suavizar esse look bem colorido. Já que ela experimentou a calça e gostou, eu fiz uma outra versão, uma versão, assim, meio blogueira de moda, com bastante informação de moda, que é trazendo mais uma cor colorida, no beijinho, uma figura, um elemento divertido, né? Nesse tricô. A gente fica com a cor bem vibrante da calça, mas esse detalhezinho meio detonado, meio rasgadinho do tricô, um belo salto e pronto. Ela está, assim, com informação de moda. Ao mesmo tempo, ela está confortável, porque a calça é bem soltinha, o tricô é soltinho também. Aproveitando agora o inverno, que parece que chegou, ela pode usar bastante. E eu acho que ela vai acabar adotando essa calça no guarda-roupa. Bom, depois de trocar de roupa algumas vezes, eu quero saber o que você achou desse dia de consultoria aqui no seu guarda-roupa. E se a partir dessas propostas, você conseguiu enxergar outras também, para fazer novos looks. Eu adorei, achei ótimo, porque minha blusinha jeans, que eu já usava quase todos os dias, toda semana eu uso, veio com uma proposta diferente. Achei muito legal, vou colocar em prática e finalmente, acho que agora eu vou conseguir usar a minha saia. Que já tem um ano com etiqueta, agora eu vou tirar a etiqueta da saia e vou usar. É verdade, e você viu que ela nem é tão curta assim, você conseguiu me convencer disso. Pois é, eu te avisei, parecia curtinha, mas ela não é tão curta, porque ela é um pouquinho mais baixa. Então ela não fica tão curta assim. E para a saia, acho que a gente pode usar um pouquinho mais curta, né? Claro que sim, no momento de lazer, né? Todo mundo gosta e você colocou com um blazer também, então acabou casando um pouquinho com a sua profissão também. E dá uma quebrada, né? Porque quando você coloca uma peça um pouco mais curta, tapa o que está em cima. Botou a saia mais curta, em cima fica mais fechadinho, né? Olha eu dando uma dica de moda. Eu estou ótima, viu? A ideia é essa mesmo. A ideia é exatamente essa, é fazer na verdade a pessoa ousar um pouco mais e experimentar novos looks, experimentar jogar com o que já tem no guarda-roupa. Agora você está falando de experiência aqui, ó. Uma experiência nova, essa calça, que eu já gostava há um tempo, já que eu vinha namorando calça assim. Inclusive já tinha até comentado com o Laís que eu queria uma calça dessa mais soltinha, com tecido mais fininho, mas eu fico um pouco de receio de comprar e não ficar bom justamente para aquela reclamação minha do quadril. Falei, será que isso vai dar certo em mim? Mas eu gostei. É uma calça que sai um pouquinho do tradicional, uma calça pijama, que é um pouquinho mais larguinha, num tom forte também, você viu que casou super bem. Meu receio era de deixar, acabar engordando a gente. Mas gostoso, e é confortável, viu, de usar. Obrigada, viu, por receber o Vitória Fashion aqui na sua casa, por dividir com o telespectador do programa um pouquinho do seu guarda-roupa, da sua intimidade. E eu espero ter agregado um pouquinho mais para você continuar fashion também. Com certeza, adorei esse dia. Obrigada pelo convite, viu, Vanessa? Agora eu quero você lá no Fala Amanhã. Ah, vou lá de novo, de novo. Obrigada, Vanessa. Olha, eu não sei vocês, mas eu amei essa matéria. A espontaneidade da Juliana, o desprendimento dela em ser modelo por um dia, as confissões das peças afetivas, quem não tem, né? E os 3Ns, não para de usar, não usa nunca e não tem no guarda-roupa, foram nossa direção para essa pauta que vai continuar com outras pessoas, tá? A ideia é até promover um certo desapego, escolhendo algumas peças para doações. Enfim, a gente está evoluindo aí nessa dinâmica. Aguardem porque vem mais novidades por aí. No próximo bloco, especial Mamãe e Bebê, a estreia da versão 2014 deste projeto, em parceria com o Jornal Online Folha Vitória. Eu volto já. Independente do seu estilo, é bem provável que você tenha uma ou mais calças jeans. E já existe um jeans que atende a um público cada vez maior. E esse jeans é Pekka Premium. Com lançamentos diários, alto padrão de qualidade e modelagens incríveis, a Pekka Premium agora apresenta a nova sensação do momento, a calça contra celulite. Seja um revendedor Pekka Premium. Acesse pekapremio.com.br e saiba mais. Acesse pepremio.com.br e saiba mais.